Chega um momento na vida do homem em que ele define exatamente o sentido da sua existência. Não tem como prever a chegada desse momento. Ele desaba sobre a sua cabeça e você percebe imediatamente que nunca mais vai conseguir ser o mesmo. Te contei já a história da faculdade? Já me contou algumas histórias da faculdade. Qual dela? Tenho um mês usando kippah. Kippah? De judeu? Aquela parada? Kippah. Porra, não sabe tanto a judeu, não? Não, sou judeu, não. Então, porra... Foi a tentativa mesmo de ter prosperidade. O que diz é que não dá prosperidade. Deu certo? Porra, não. Adoraria tocar que nem você. Essa mulher tá me dando mole, tá de sacanagem com a minha cara. Como é que eu não tinha reparado nessa mulher antes? Leon. Tá aí. Eu gosto desse nome. Se ela souber que minha mãe me deu esse nome por causa da novela da Glória Magadã, fechando. Meu irmão. As mulheres são fortes pra caralho. Preciso de um remédio pra amnésia. Amnésia? Tá com amnésia também? Não, não. Quero ficar com amnésia. É sério, pô. Tá, sério. Sério mesmo. Às vezes saber demais não é bom, não. Você podia ser hipnotizado também. Pelo abudido. Não, mas socorro, né? Quando se julga alguém, julga você as intenções ou as consequências? O cara não passou por nada que eu passei, não sofreu nada que eu sofri. Quem é ele pra me julgar? Quem é ele pra me julgar?